Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje Clash Royale E eu tomei um pau das cartas lendárias, moleque Apanhei feio, foi doideira, cara Vocês vão ver aqui, ó Eu tô ali, ó Bruno Clash vs Ronald do Enemy Detector É isso aí, moleque Inimigo Detectado E ele detetou a minha presença e me arregaçou Eu tava com um deck um pouco diferente aí Do deck que eu costumei utilizar E ele veio com Lava Round Dois Lava Round E aí você já sabe, né, moleque? Muito difícil Primeiro porque meu deck ali pra defesa aérea É muito complicado É muito complicado quando um cara vem com duas Com tropas aéreas Imagina dois Lava Round, mano Eu joguei ali meus servos Ele matou o primeiro Lava Round E aí ele não conseguiu matar nem os Lava Pups E ainda ficou o outro Lava Round vivo, cara Olha o pau que eu tomei desse mano O Ronald ali, ó Lá em cima eu consegui destruir a torre de cima dele Porque ele não ligou Ele deixou pra lá Porque ele percebeu que o poder dele poderia estar aqui embaixo Em já destruir a torre da esquerda E a torre principal E aí quando eu pensei que me livrei do Lava Round Chegou o Spark, moleque E aí, cara Olha o sofrimento Eu sei porque eu tenho o Spark Eu utilizo ele na minha guerra Na minha estratégia principal E cara, o cara colocou o Spark Logo depois de eu tentar me defender de um Lava Round Cara, ele já levou a torre A torre da esquerda minha E aí nesse momento É aquele momento que você já tá chorando Falando, meu Deus Vou tomar um pau Eu tava ganhando nesse momento Então eu tentei, de alguma forma Tentar desequilibrar o cara Derrubando a segunda torre E torcendo pra ele não utilizar mais o Lava Round Porém Ele vem com tudo, né mano Eu ali tentando recuperar meu Elixir Pra soltar meu Golem Pra poder fazer alguma estratégia ali Contra-atacar E pegar aquela torre dele Que tá quase caindo Ele me solta atrás do mago Um Lava Round É isso daí Lava Round Já meteu uns servinhos por trás Começou dar dano na minha torre lá Principal E na esquerda Na direita Ele soltou Um Spark Que coisa delícia, né rapaziada Muito delícia, manos Muito delícia O Spark ali do outro lado Batendo na minha torre Já deixou metade pro saco ali E aí ele consegue se defender Ali do meu corredor Já destruiu ele E veio no contra-ataque Com Bárbaros e Mago Mano, foi um arregaço É isso aí Tipo música do Racionais MC Tá ligado? Mano, foi um arregaço Mais ou menos isso Eu soltei ali, ó O meu golem Tentando chamar a atenção De alguma forma dele Mas ele Deixou pra lá Veio com o Lava Round Na torre principal Com o Spark na direita Ele derrubou A minha torre da direita E aí, moleque Ele foi pra minha torre principal Tentando com o Spark Mas eu me defendi Com os servos Consegui o empate Consegui empatar Ainda tava muito surpreso Eu falei Meu, se eu derrubar Essa torre principal dele E ganhar essa partida, moleque Aí eu falo Que o negócio ficou louco Eu com meu deck secundário E contra um cara Só com lendária Com ataque aéreo Lava Round Eu falei Meu, não é possível Mas o cara ganhou E foi isso daí Sofrido, moleque Deixa aquele like Pra fortalecer Se você é novo no canal Bem-vindo É nóis Fui Tchau 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 Tchau